Aqui tem um lugar bem estreitinho para a gente caminhar, então tem que ter cuidado aqui na hora de passar aqui. Olha as pedras aqui, muita pedra. As duas torres principais são aquelas ali que deram origem ao nome da cidade, Cidade de Torres. Aqui já tem um aviso, local perigoso, cuidado. Mas tem escada né, foi feito com escada aqui para o pessoal chegar com mais facilidade aqui no local. Vale a pena você subir aqui porque você consegue tirar umas fotos muito bonitas aqui de cima. Para lá, para o final ali, parece que tem algumas dunas pessoal, tá vendo aí? Aparentemente tem algumas dunas, eu não sei se tem passeio de dunas aqui. Muita gente, vou ensinar para vocês verem aí, muita gente na praia. Hoje é segunda-feira, praticamente considerado como feriado de carnaval né pessoal? Não é oficial, mas na prática é um feriado né, quase nada funciona. Ali tem uma outra pedra, e tem mais escada para subir para uma outra parte ali de visitação. E aí pessoal, uma pergunta, dá para trazer pessoas idosas aqui nesse passeio? Dá. Aí você vai alugar ali uma cadeira de praia, uma cadeira e também uma sombrinha, 40 reais, e vai deixar a sua mãe, sua avó enfim lá, para poder você fazer os passeios aqui. Certo? Então é isso. Dá para deixar a pessoa ali curtindo a praia, enquanto você faz as trilhas aqui na região. Vamos subir mais um pouco aqui? Mais escada, chegar até lá no topo. Olha que bonito aqui ó. Que delícia esse ventinho gostoso que está aqui. tá um calor muito forte né. Bora subindo. Só escada ó. Só escada. E aqui a vista já é mais bonita né. Mais alta. 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 muito próximo, então por exemplo, eu trouxe minha mãe aqui, mas foi complicado, porque ela toma muita medicação e aí precisa todo o tempo ir no banheiro, mais ou menos de meia, meia hora, de vinte, vinte minutos ela está indo no banheiro então se você vai trazer pessoas aí de idade pessoas que usam medicação contínua e que precisam o tempo todo ir no banheiro você vai ter um desafio aqui, viu? Vai ter que voltar lá para a entrada do parque para poder acessar o banheiro, aqui na praia não tem banheiro químico, nada só lá na entrada então é uma dica que eu dou para vocês, vamos subir mais? e aí e aí bora subir mais um pedaço aqui chegamos ao topo pessoal quase ao topo né, que ainda tem uma caminhadinha ali para chegar ao topo ainda não chegamos totalmente no topo mas aqui você já tem uma visão completa da praia e aí Não, não, não. Vamos subir? Vamos subir? E é isso pessoal, chegamos ao topo aqui. A nossa pequena trilha aqui, uma delas né, que tem muitas aqui na região, esperamos que você tenha gostado e se você tiver com disposição e tempo, você pode subir nas outras trilhas, mas para lá tem várias outras trilhas para você fazer, várias mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo né!